Ele no discurso de posse dele, isso no primeiro mandato dele, metade do mandato do Bolsonaro, ele jurou de pé junto, olha só, ele não disse com essas palavras, mas o gordinho, o Rodrigo Maia, o Nhonho, ele tratava isso aqui como se fosse o reinado dele, e ele tivesse sentado num trono e mandasse em tudo. Ele decidiu que era pautado, a gente cansou de ver decreto do Bolsonaro caducando, porque ele nem pautar, pautava, ele trabalhava realmente como um engenheiro do caos. E aí quando o Arthur Lira entrou foi um alívio, por quê? Ele pautou praticamente tudo, ele cumpriu com a palavra dele durante a segunda metade do mandato do Bolsonaro, com uma exceção gravíssima, que foi a sustação da questão do pedido de prisão do Daniel Silveira. Se ele tivesse pautado isso, o Daniel não estaria preso. Mas o Arthur Lira foi covarde e não pautou. Fora isso, ele realmente cumpriu com a palavra dele na questão de pautar. Negociata pra caramba, que o cara adora um dinheiro, adora uma vantagem. Agora pautar ele pautou. Pautar ele pautou. Chega no governo Lula e aí a coisa muda de figura. Por quê? Porque no governo Jair Bolsonaro tinha emenda? Tinha? Claro que tinha emenda, pessoal. Se não tiver emenda, aquele congresso ali podre não anda. Mas no governo do PT vira farra. O poder de barganha da pessoa aumenta demais. Porque se você tem esse controle e sabe que o outro lado não vai passar do limite, é aquela história. Ou trava ou você se contenta com o que tem. No caso do governo do Lula, ele sabe que pode levantar o sarrafo. Ele sabe que pode. E aí vira um jogo de gato e rato. É isso que a gente vem vendo desde que o ladrão subiu a rampa. E a gente fez esse alerta ano passado inúmeras vezes. Então o Arthur Lira continua pautando? Continua pautando. Agora sempre tem que ter uma contrapartida. É um ministério, é uma estatal, é um cargo do primeiro e segundo escalão. É assim que ele opera. Só que quem tem o Arthur Lira no bolso? O STF. Porque ele tem um monte de processo por lá. E aí o que acontece, pessoal? Ele vira um bonequinho. Vira um puppet na mão do STF. E aí nesse momento em que o Arthur Lira tem obrigação de pautar a PEC que limita as decisões monocráticas do STF, o que ele faz? Isso aparece. Some. E agora ainda tem esse outro pepino. Pra ele. Pra gente a solução que é a CPI do abuso de autoridade. Se existe um telefone tocando hoje em Brasília, é o do Arthur Lira. E a gente sabe perfeitamente de onde estão partindo essas ligações. Arthur Lira, presta atenção. Da mesma forma que você sequestra o Planalto com as suas exigências, né? Você que tem um olho grande. Você sabe, você tem plena ciência disso, que quanto mais o governo cede, mais você cresce. Com o STF, você tá do outro lado da corda. É você que tá cedendo. E quanto mais você ceder, mais o outro lado vai ter poder. É isso. Não tem limite isso. Não tem ombro essa história. Então, Arthur Lira, cumpre com a tua obrigação, pauta a PEC, pauta a PEC e instaura a CPI. Agora, não permita que façam o que fizeram com a CPI do 8 de janeiro. Se a base governista assumir essa CPI, meu amigo, você nunca vai ficar tão desmoralizado na tua vida quanto no dia em que isso acontecer. A gente vai te cobrar demais. E não se esqueça, o principal, ano que vem tem eleição municipal, um monte de município aí que você quer eleger os seus candidatos. Meu camarada, o teu eleitorado hoje em dia tá muito mais pro nosso lado do que pro lado deles. E se você trair, se você não cumprir com a sua obrigação, você vai ter que enfrentar a esquerda fazendo campanha para os candidatos do Calheiros e a direita cruzando os braços Arthur Lira que se vire. Existem coincidências. E são essas coincidências que eu vou trazer aqui pra vocês. Vamos lá. Valfrido Vard. Esse cara bonito aí nessa foto, em tela inteira, né? Advogado rico, dono de um grande escritório, dono de um instituto também que eu vou apresentar aqui pra vocês. Um dos maiores financiadores da campanha do Guilherme Boulos. 200 mil reais pro invasor de casas. Mas ele, algumas pessoas dizem até que ele é o mentor político do Guilherme Boulos, né? Ele que também doou 10 mil reais para a campanha do Kim Kataguiri. Não ficou claro pra mim se o Kataguiri devolveu ou não o dinheiro do Valfrido. Agora, que recebeu, recebeu, né? Vamos ver aí se o Kim Kataguiri se manifesta nesse sentido. A gente que chama o MBL de Pissol Kids, né? Faria sentido. Enfim, que recebeu, recebeu. Se o dinheiro foi devolvido ou não, aí quem tem que responder é o deputado federal, porque não fica claro no site do TSE, tá? O Valfrido, ele é acusado, inclusive, pela própria esquerda, porque grande parte da esquerda não bate muito com o Guilherme Boulos, né? Inclusive, muitos membros do PT, de ter contratado uma empresa chamada Black Cube, tá? Cubo Preto, que é formada por ex-agente da Mossad, que é a polícia secreta israelense. Ed, você tá falando mal da polícia secreta de Israel? Como assim, gente? Saiu da Mossad, saiu da CIA, saiu do FBI, saiu da BIM e foi trabalhar na investigação, na inteligência privada? Não existe mais país, não existe mais pátria, existe dinheiro, tá? Dinheiro. Uma coisa é você ser Mossad, outra coisa é você ser ex-Mossad. Você passou anos absorvendo aquele conhecimento e inteligência, e aí você usa esse conhecimento pra ganhar muita grana, trabalhando para empresas privadas. Neste caso, o Valfrida é acusado de ter contratado a Black Cube para espionar algumas pessoas do alto escalão da Vale, tá? Da Vale do Rio Doce. O que é a Black Cube? Como funcionam essas empresas? A Black Cube, em especial, ela é acusada, vejam só que coisa interessante, de criar praticamente realidades paralelas, né? Personagens, pessoas de vários países que cumprem funções. Inclusive, ela foi contratada por um executivo muito famoso de Hollywood, que recentemente ele foi acusado de estupro, né? De chantagem sexuais com grandes atrizes, atrizes famosas. E uma dessas atrizes, que nem era muito famosa, ficou mais famosa depois porque ela foi uma das primeiras a denunciar esse caso, ela foi contactada por uma mulher que se dizia jornalista, e, no final das contas, ela usava um nome falso, tinha uma profissão falsa e era funcionária da Black Cube. Isso aí não é teoria conspiratória, isso aí, se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar, inclusive, no New York Times, que é uma mídia de extrema esquerda. Então, é assim que funciona, em específico, esta empresa, a Black Cube. Onde entra o Andrei Rodrigues, que é o atual diretor-geral da Polícia Federal nessa história? Ligações dele. Com o Valfrido, com um dos sócios do Valfrido, que já foi diretor-geral da Polícia Federal, na época da Dilma, e também na época do Michel Temer, em que o Alexandre de Moraes era ministro da Justiça, e com o Reinaldo Azevedo. É uma sopa de pessoas, de ideologias, que, no final das contas, dá uma sopa e tanto. A gente vai fazer assim agora. Eu vou ler as notícias em tela inteira, mostrando para vocês e explicando em detalhes, para vocês compreenderem essas ligações, essas conexões. Eu tenho certeza que, quando eu voltar aqui para falar, para desenvolver, vocês já vão ter compreendido tudo. E, mais uma vez, lembrando, não são acusações, são ligações, conexões e evidências que, talvez, merecessem ser investigadas. Mas por quem? Pela Polícia Federal, justamente, quando o diretor-geral é um dos personagens. Mas, vamos lá, vamos começar aqui. Começando por essa live, em que o Andrei Rodrigues, atual diretor-geral da Polícia Federal, foi entrevistado pelo Valfrido Vard e pelo Reinaldo Azevedo, que continua sendo um mistério para muita gente. Mistério para muitas pessoas aí. Como ele virou a casaca, né, pessoal? Estaria ele sendo ameaçado? Porque não tem muita explicação, né? Mas, enfim, ele fala muito a respeito do 8 de janeiro, da independência da Polícia Federal, mas vamos ver os outros prints aí. Esse, pessoal, é de um evento que foi organizado pelo Instituto do Valfrido. O tema foi investigação defensiva e o papel da comunidade de inteligência. Agora, vejam os nomes sublinhados. Leandro Tarassiuk, gerente-geral da Black Cube, a empresa privada de inteligência formada por ex-agentes da Mossad, que teria sido contratada pelo Valfrido para investigar, espionar membros do alto escalão da Vale. E mais lá embaixo, Leandro Daiello, ex-diretor-geral da Polícia Federal e diretor sócio do Valfrido na IREE. O Daiello foi diretor-geral da Polícia Federal no governo da Dilma e também foi mantido no cargo quando o Michel Temer assumiu a presidência da República com o Alexandre de Moraes como ministro da Justiça. Já essa matéria do UOL, pessoal, fala a respeito do Andrei antes dele assumir o cargo de diretor-geral, quando ele foi anunciado. Colado em Lula, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, delegado será o chefe da PF no ano que vem, matéria de 2022, depois da eleição. E aí ele fala a respeito da Dilma, com quem ele tinha trabalhado anteriormente. Ela é muito disciplinada, exigente e cumpridora de suas agendas, contou sobre a relação com a ex-presidente. Tenho a maior admiração e respeito pela presidenta. Falou presidenta, você já fica revirando os olhinhos. Mas minha relação se encerrou profissionalmente com aquela atividade. Ele trabalhava na divisão de eventos internacionais, época de Copa do Mundo, de Olimpíadas, e um dos seus subordinados era justamente o Fernando Moraes, que veio a ser depois o delegado do caso Adélio. E ele foi, depois disso, ele foi indicado para a Espanha trabalhar na Polícia Federal, no escritório da PF na Espanha, por quem? Pelo diretor-geral da época, o amigo dele, Leandro Daelo, sócio hoje do Valfrido, e que tinha sido diretor-geral da Polícia Federal na época do Michel Temer, na época da Dilma, e com o Alexandre de Moraes como ministro da Justiça. Então, pessoal, o que nós temos aqui? Vamos conectar todos os pontos. Seguinte, a gente tem um ex-diretor da Polícia Federal, diretor-geral da Polícia Federal, o Daelo, Leandro Daelo, que é sócio do Valfrido, nesse instituto. O Valfrido é um advogado muito conhecido no meio político. Como vocês viram aí, ele foi um dos maiores financiadores da campanha do Guilherme Boulos, que muitos da esquerda têm como infiltrado. Também doou para o Kim Kataguiri. E se vocês derem uma busca com o nome dele na internet, vocês vão perceber que ele atuava ali também de maneira muito próxima, vejam só que loucura, com o Sérgio Moro. É isso mesmo, com o Sérgio Moro. E, pessoal, a parte mais importante aqui, que eu vou ler para vocês agora, é um trecho de uma matéria daquela que, para mim, é a maior jornalista investigativa do Brasil. O nome dela é Paula Schmidt, ela mora aqui no Rio de Janeiro. Se vocês estão acostumados a assistir àqueles filmes que têm aquela repórter investigativa, tipo a Lose Lane, alguma coisa, a Paula Schmidt eu acho que é o que chega mais próximo dessa realidade aqui no Brasil. Só que ela rompeu com a esquerda, e quando você rompe com a esquerda, você é meio que escanteada. Mas ela é um fenômeno, um fenômeno do jornalismo. Uma pessoa corajosa que foi a campo. Ela entrevistou terroristas, líderes de grupos terroristas islâmicos, dentre várias outras figuras perigosas, assim como terrenos não muito receptivos, locais inóspitos mesmo, correr o risco de vida. Enfim, uma grande jornalista. E eu vou ler um trechinho dessa matéria dela, que é justamente sobre o Black Cube, esse grupo especificamente, eu vou deixar o link dessa matéria no primeiro comentário lá embaixo, pra vocês lerem, é primordial que vocês façam isso, e depois a gente volta aqui pra dar aquela pincelada final. Existem empresas que oferecem esse tipo de mão de obra, calma que vocês vão entender, tá? Pessoas normais, em diferentes ramos, que podem ser acionadas de última hora, dependendo da missão. Muitas dessas pessoas não sabem quem estão prejudicando, porque o serviço é compartimentalizado. E uma empresa contrata uma empresa que contrata outra empresa, distanciando quem encomenda o serviço de quem o executa. Isso é prática muito comum em casos de corrupção também. Uma das razões para essa compartimentalização ou distanciamento é a diminuição da responsabilidade criminal. E prestem atenção, e uma das ferramentas mais eficazes para isso são as firmas de advocacia. E aí, pessoal, a gente encerra o ciclo, né? Porque, vamos lá, vamos entender aqui. Como a Paula explica na matéria, esses serviços de inteligência privada, espionagem privada, vão criando empresa em cima de empresa para distanciar o contratante do serviço. E empresas de advocacia são as preferidas. Não tem como a gente chegar aqui e apontar o dedo. Dizer, ah, tem ligação, empresa aí de espionagem privada e tal, ex-mossar de diretoria geral da Polícia Federal. O que a gente pode mostrar aqui é que existem algumas conexões, que na prática é o mesmo modo desoperante que a empresa usa justamente para evitar que os seus, que os contratantes sejam elencados ao quê? Aos serviços prestados pela empresa. Cria uma empresa, que por sua vez tem uma outra empresa, que por sua vez tem uma outra empresa, e assim vai tornando difícil essa tarefa. É a mesma coisa aqui. Eu estou apresentando uma pessoa que tem contato com outra pessoa, que tem contato com outra pessoa, que tem um contato direto com a Black Hill, que é essa empresa que aparentemente opera no Brasil sem ser incomodada. A assinatura de um acordo do Barroso, representando o STF, ele que é presidente hoje em dia do Supremo, para combater a desinformação. E aí, pessoal, a gente chega naquele problema que, na minha opinião, é tão grave quanto a impunidade que eu trouxe aqui para vocês. Porque uma coisa é você combater a desinformação. Outra coisa é você querer impor a sua verdade. E é justamente isso que o Barroso e algumas outras pessoas aí fazem no Brasil. É assim. O que você está falando é mentira, mas com a tua base para afirmar isso, a base sou eu. Eu decidi que isso aí é mentira. Então, eu vou dizer que isso aí é mentira, que isso é desinformação, e eu vou derrubar o teu perfil. Eu vou derrubar o teu site. A partir de agora, você vai se tornar réu, você vai se processar, você vai se tornar réu por fake news, que é uma lei que não existe. Dane-se o não existe crime sem lei anterior que o defina. E aí, toda vez que você, que seu nome é citado na imprensa ou nas redes sociais, você passa a ser chamado de réu por fake news. Você deixa de ser o Ed Raposo, você deixa de ser o João, o José, o Francisco, a Maria, a Joana, a Luísa. Você é réu por fake news. Você ganha um carimbo por conta de um crime que não é previsto no Código Penal e que quem decide se aquilo é fake ou não é uma pessoa que costuma propagar fake news. E eu vou trazer aqui alguns exemplos para vocês agora. Aí está o Barroso assinando o acordo e algumas frases dele, ditas por ele. Venezuela é uma ditadura de direita. O eleitor sai da cabine com o voto na mão. Ele estava falando a respeito do voto impresso na época daquela discussão. De acordo com o Barroso, você votaria e o papel, a cédula, ficaria com o eleitor, o que é mentira. Ela seria depositada sem contato físico em uma urna física. Mas o Barroso disse isso. Ele disse também como advogado do terrorista que o César Batiste era inocente. Ele que já confessou o crime. Até hoje, o Barroso nunca se pronunciou a respeito disso. Ele também disse João de Deus tem o poder de exalar o bem. E é essa pessoa, como vocês viram aí, que assinou esse convênio. O Barroso. É claro, pessoal. É óbvio. Acredito que desde o início do vídeo vocês tenham percebido que era um comentário sarcástico. O Barroso não tem como salvar o Brasil com a linha de raciocínio dele. Não tem como. É mais ou menos assim. É você pegar uma pessoa que não tem nenhum conhecimento em engenharia e tentar salvar uma plataforma de petróleo no meio do Oceano Pacífico. Porque o Barroso é um cara que vive uma outra realidade. Ele vive um mundo, pessoal, em que o STF não é odiado, em que o STF é respeitado, em que os ministros do STF são pessoas admiradas. e não sou eu que estou falando que tudo isso é mentira. É o mundo, pessoal. É o mundo que diz isso. Então, se o Barroso pensa dessa forma é porque ele não vive no mesmo mundo que nós vivemos. É uma pessoa completamente alienada da realidade do brasileiro. Por isso que eu usei esse exemplo. Um cara que não é engenheiro e não sabe nada, tem uma plataforma de petróleo no meio do nada e o cara tem que salvar. Como ele vai salvar se aquilo ali não faz parte do mundo dele? Tudo isso que eu trouxe aqui pra vocês agora, nada disso faz parte do mundo do Barroso. A gente viu recentemente o Gilmar Mendes dizendo que o Lula, juntamente com o Fernando Henrique Cardoso, é o maior estadista do Brasil do século. O Lula, toda vez que viaja, pessoal, envergonha o país ele publicou um tweet agora a respeito do conflito iminente entre a Venezuela e a Guiana que é de enrubecer até o mais radical dos esquerdistas sinceros. Não tem como você chegar e igualar os dois lados. E vejam só, o presidente da Guiana não só é muçulmano como é esquerdista. Mas a questão não é essa. o que o Maduro quer é tomar uma coisa que pertence a outra pessoa e não é um celular pra tomar cervejinha. É dois terços de um país soberano. E o tweet do Lula iguala as duas coisas. Ah, temos que buscar a paz, a paz aqui, a paz ali, bom senso. Não é assim que você resolve um conflito dessa natureza. Tem um lado errado e tem um lado certo. É preto no branco. Não tem meio termo, não existe área cinzenta e um presidente da república que tem o poder neste caso, com a maior potência do continente de resolver essa questão não pode se portar dessa maneira. Ele chegou ao cúmulo de dizer, de afirmar que poderia mediar o conflito. Assim, os Estados Unidos não precisariam interferir. Por quê? Porque ele sabe que os Estados Unidos, por mais que o Joe Biden seja quem ele é, vai fazer a coisa certa. que impedir a Venezuela de fazer isso, invadir um país soberano. Aí o Lula chega e fala, não, não, pode deixar que eu vou mediar. Os Estados Unidos podem ficar onde você está. Mas, de acordo com o Gilmar Mendes, é o maior estadista, juntamente com a FHC, do Brasil no século. É o cara que, de acordo com o Barroso, salvou a democracia. E aí é mais uma prova cabal de que essas pessoas vivem em outra realidade, pessoal. O que você precisa para que um presidente seja empichado, tá? São três fatores. Sem um desses fatores, esquece. Se ele tiver apoio público, da sociedade, tiver, se for um presidente popular, com alta aprovação, esquece. Se ele tiver apoio orgânico dentro do Congresso Nacional, ou, se puder bancar esse apoio, também esquece. Se não passar pelo Congresso, não tem como. E o principal, que é um crime de responsabilidade previsto na Constituição Federal. A Dilma caiu porque tinha. Não tinha nada disso, né? Ela não tinha apoio popular, ela não tinha base do Congresso Nacional, não podia bancar porque gastou tudo para conseguir se reeleger e cometeu, sim, o crime das pedaladas, por mais que neguem até hoje, né? A questão é muito simples. Você não pode tapar um buraco do orçamento pegando um empréstimo com outro ente da estrutura do Executivo Federal. Foi isso que ela fez pegando dinheiro emprestado da Caixa para cobrir um rombo causado por conta da distribuição louca, né? Três loucada do Bolsa Família para se reeleger. Então, pessoal, o Lula tem apoio popular? Não. Os institutos de pesquisa estão divulgando uma série de... Ah, não, o Lula está com aprovação tal, está se mantendo. Não é isso que a gente vê nas ruas, não é isso que a gente vê as pessoas falando, não é isso que a gente vê nas redes sociais, no dia a dia. Mas essa é uma maneira de você pressionar o Congresso. Olha só, ele ainda está com a popularidade em alta. Ele não bota o pé na rua, gente. Ele viaja o mundo inteiro, ele diz que vai viajar ano que vem, em ano de eleição municipal, mas ele não consegue botar o pé na rua. Onde ele vai, ele é vaiado. Então, como assim ele tem apoio popular? Não tem. Então, esses dois fatores já eram. Já eram. Ele não tem apoio popular e não tem base orgânica no Congresso. Ah, mas você falou, Ed, que ele pode comprar. Aí é que a gente chega agora nessa questão. Essa tsunami é que vai rolar. Crime de responsabilidade, alguém aí duvida que ele já tenha cometido algum? Eu não duvido. Não duvido. Se eu tivesse que apostar minhas fichas aqui, eu diria que ele já cometeu. Agora, tem como a gente apurar? Não. Não tem como a gente apurar. Essa responsabilidade não é minha que estou aqui produzindo esse vídeo, nem de vocês que estão assistindo, a não ser que vocês sejam parlamentares, de vocês sejam do Ministério Público, enfim. Acredito que não seja o caso. Agora, ele, pessoal, durante esse ano, na tentativa justamente de artificialmente comprar uma base dentro do Congresso Nacional, prometeu, se comprometeu com vários deputados e senadores através de quê? De emendas. Só que acontece, como funciona a execução de despesa no serviço público? A primeira etapa se chama empenho. O que é o empenho? Você tem que mostrar de onde está saindo. Então, vamos supor aqui que eu sou um deputado federal do Rio de Janeiro e o Lula me prometeu verba para fazer um túnel ligando o leme à urca. Eu me livre, mas a gente está falando aqui de uma possibilidade hipotética. E aí, ele disse, Ed, beleza, você vai receber, sei lá, 10 bilhões para fazer esse túnel. Chuta, não tenho a menor ideia. Vai chegando o final do ano, ele tem que empenhar essa despesa, que é o quê? Mostrar de onde, no orçamento público, de onde vai sair esse dinheiro. De qual linha do orçamento público esse dinheiro vem. Por quê? Se você não mostra de onde vai sair esse dinheiro, não tem o início da obra. É assim que funciona. A obra só começa, só pode começar quando for indicado de onde vai sair o dinheiro. Aí, qual é a próxima etapa? A liquidação. depois que o dinheiro é empenhado, é feito o serviço. Aí você pode começar o serviço. Quando você conclui o serviço, vem a liquidação. Aí quando você entrega o serviço, a obra, o que quer que seja, aí vem o pagamento. Essas são as três etapas. O Lula não conseguiu concluir a primeira, que é o empenho, que é mostrar de onde vai sair o dinheiro. Por quê? Provavelmente porque ele prometeu muito mais do que pode dar. Então ele vai chegar no final do ano tendo que fazer conta, tendo que escolher pra quem ele vai dar o dinheiro. Quem ele vai agraciar com o cumprimento de sua promessa. E vai ter um monte de gente insatisfeita. Ele vai ter que fazer um malabarismo dentro do Congresso pra escapar dessa. Por quê? De acordo com essa matéria, caso ele não cumpra com a sua palavra, vai vir uma ticinatura. dinâmica. Seria o quê? Acabou. Tá tudo parado. E se o que falta da reforma tributária não passar, pessoal, se o Congresso Nacional subir no muro, acabou. Não tem 2024. Não tem 2024. E aí o crime de responsabilidade é inevitável. É, gente, não é teoria. Não é teoria. Você pode até dizer ah, o STF não vai permitir que isso aconteça. Isso não vai acontecer. Beleza. Aí tudo bem. Aí eu fico calado, não duvido da possibilidade. Tá? Agora, as coisas funcionam dessa forma. É assim que as coisas funcionam. E se você parte do pressuposto de que é o próprio Congresso que está fazendo isso, então, a única ponta que seguraria o Lula realmente seria o STF, que não faz parte originalmente desta equação. é isso. Ah, porque o STF tem que atestar ali a constitucionalidade do processo de impeachment. Beleza, mas estaria tudo lá. A equação original estaria completa. Sem apoio popular, sem apoio do Congresso e o crime de responsabilidade. Vocês imaginam que, caso um pedido de impeachment do Lula comece a tramitar, teria mais gente na rua para apoiar o impeachment ou para defender o Lula, o desgoverno? Não precisa ser uma pessoa muito perceptiva para saber a resposta. Basta a gente se lembrar das manifestações de rua de 2022. É aí que entram essas pesquisas duvidosas, Datafolha, Quest e tal, dizendo que a popularidade dele está lá em cima. Agora, quando chega a hora do vamos ver, de ir para a rua para defender ou para apoiar o impeachment, a gente sabe de que lado a coisa vai pesar mais. Então é isso, galera. À medida em que as coisas forem acontecendo, os próximos passos forem tomados ou não, eu trago aqui para vocês. Mas a possibilidade, repetindo aqui, colocando quem não faz parte da equação de fora, no caso do STF, está tudo pronto para acontecer. As peças estão se encaixando realmente para que o Lula sofra um impeachment. Então, eu vou informando vocês, à medida que essas peças forem se encaixando com todas as informações, como eu disse aqui, eu não acredito que ele não vá cumprir com todos os acordos, ele vai ter que fazer um malabarismo, aí a gente vai ter que saber se isso vai ser o suficiente ou não. Se o parlamentar agraciado vai se solidarizar com o colega que não recebeu, ou se ele vai ficar satisfeito com o caso dele. Vamos lá, vamos começar aqui a falar a respeito da violência pública, porque eu acho que esse é um assunto que atinge a todos nós. Tanto as pessoas honestas, como eu e vocês que estão assistindo esse vídeo, que somos as vítimas, quanto os bandidos. eles querem que a coisa se perpetua, eles não querem que o código penal seja mudado, eles querem continuar com as saídinhas, com a progressão de pena, com penas que em sua essência são muito leves, mas todo mundo tem que prestar atenção nisso aqui. Primeira notícia, vocês se lembram daquele caso do empresário, riquíssimo, diga-se passagem, o Benchimol, quem não sabe quem esse cara é, dá uma pesquisada aí, vocês vão ficar surpresos, ele foi defender uma mulher em Copacabana e foi nocauteado por um bandido. E ontem ele foi preso, o bandido, ele foi preso. E vejam aí alguns dados fornecidos pela matéria do G1, o anjinho, desde a adolescência praticando crimes, desde a adolescência, já foi preso mais de uma vez. Então, um país que quer corrigir esse problema, que quer melhorar a segurança pública, que quer de fato lutar contra o crime organizado e contra a violência, contra a sociedade, contra as pessoas de bem, um país desse não pode soltar esse tipo de vagabundo. Porque está aí o que eu falo para vocês todo dia, venho falando todo dia aqui. É um incentivo à criminalidade. Se o cara já foi preso duas vezes e está solto, o que ele pensa? Ah, vou continuar cometendo crime e está aí. Acabou de ser preso. Vocês querem apostar comigo como não dá um ano e esse cara está solto de novo? Porque é assim que funciona a nossa justiça. Aliás, o nosso código penal permite que a justiça haja dessa forma. Essa é a grande questão. São duas coisas que se completam de uma maneira péssima para a sociedade. É um código penal que permite que a justiça discricionariamente haja dessa forma. Então, esse cara aí que foi preso tem um currículo extenso desde a adolescência. Deveria estar preso. Não deveria estar solto. Não é punição. É prevenção justamente para impedir que ele fizesse isso. Atacasse uma mulher em Copacabana em defesa e depois nocauteasse um idoso que tentou defender essa mulher. Aí vocês querem ver outro exemplo? Tá aí. Um garoto de 15 anos em São Paulo foi assassinado por bandidos que invadiram a sua casa. Ele estava dormindo, tomou um susto, escutou barulhos e foi baleado no tórax. Não resistiu e morreu. Os bandidos não foram presos ainda. Agora, eu quero fazer uma aposta aqui com quem quiser. Com quem quiser. A matéria diz. Os bandidos não foram presos ainda. Eles dizem suspeitos. O garoto está morto, mas são suspeitos. quem quiser pegar essa aposta, eu estou aqui. Se eu ganhar, vejam bem, se eu ganhar, você me dá uma Coca-Cola de um litro e meio zero. É só isso que eu quero de você. Se eu perder, eu excluo meu canal. E nunca mais gravo um vídeo no YouTube. Quando e se essas pessoas forem presas, eles vão ter antecedentes. Eles deveriam estar presos porque já cometeram assaltos, roubos, se bobear, já mataram anteriormente. E se eles tivessem sido punidos exemplarmente pelos crimes que com certeza cometeram anteriormente, este garoto de 15 anos estaria vivo. É isso que a sociedade precisa entender. Repetindo, não é punição, é prevenção. Se você comete um crime e a pena por esse crime é justa e ela é cumprida fielmente até o final, muitas vidas serão salvas. Vidas, patrimônio. É assim que você diminui a violência. E não adianta chegar aqui e dizer ah não, porque os presídios estão cheios. Faz mais presídio. E o problema da lotação do presídio é a rotação. É muito bandido entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo. Se você cria leis duras, o cara vai pensar duas vezes antes de cometer um crime, pessoal, isso é muito óbvio. Bandido respeita o que ele teme. Se ele não teme, ele continua praticando crimes. Esse garoto aí de 15 anos, ó, vejam bem, eu quero uma Coca-Cola de um litro e meio, zero, tem que ser zero, porque eu tô de dieta, tá? Uma Coca-Cola só, me entrega geladinha. Se eu perder, se esses caras forem dois anjinhos que nunca tinham cometido nenhum crime antes desse aí, não tivessem passagem pela polícia, não devessem estar presos, eu excluo meu canal, nunca mais gravo um vídeo, tá? Tá, e desafio feito. Esse garotinho estaria vivo se essas pessoas que com certeza são criminosos, é, né, aí, vivem cometendo crimes, estivessem na cadeia. Mas não é assim, né, que a esquerda pensa. E aí, pessoal, a gente chega aqui ao nosso tema principal. Vejam aí a matéria da Veja, já dizendo, olha só, a criminalidade disparou e o governo não tem plano, os governadores também não, né, o Cláudio Castro aqui, que muita gente diz que é bolsonarista, vocês viram o secretário de segurança dele. Ah, esses justiceiros aí, eles serão tratados como criminosos. A gente pode ler isso aí de duas maneiras diferentes, a primeira, bom, se eles forem tratados como criminosos, permanecerão soltos, porque criminoso não é preso no Brasil, mas, ao mesmo tempo, ele está igualando essas pessoas que estão simplesmente tentando ali preencher um vácuo deixado pelo próprio Estado que não garante a segurança do cidadão. Mas aí, o governo resolveu agir, né, e aí foi avisado, vai ter um pronunciamento em rede nacional, TV aberta e tal do governo do ministro, eu pensei, pô, Flávio Dino, está aí fazendo campanha para ser aprovado pelo Senado, vai chegar lá e vai dizer, olha só, a gente vai prender os bandidos, eu não acreditaria, tá, pessoal, mas eu estou dizendo aqui, como eu disse, está fazendo campanha, assim como o chefe dele, mente pra burro, podia falar isso, né, pelo menos pra dar aquela enganada, Flávio Dino vai chegar lá, vai prometer que vai tocar o terror, vai prender os bandidos e tal, mas não, quem vai falar em rede nacional é o ministro dos direitos humanos, Silvio Almeida, e vejam aí a matéria, a matéria é, o foco central do pronunciamento do Silvio Almeida, empatia, o Brasil está pegando fogo, rapaz, o Brasil está pegando fogo, assim, os índices de criminalidade disparando em todo o país, sem exceção, a solução do problema é você endurecer o código penal, prender os vagabundos, e este cara que defende desencarceramento em massa e liberação de drogas, de aborto, vai fazer um pronunciamento em rede nacional pedindo empatia, tu vai pedir empatia pra quem, Silvio Almeida? Pro bandido ter empatia com o povo? Ou tu vai pedir empatia da sociedade com o bandido? Que é uma vítima? Tu vai dizer em rede nacional, diante de tudo isso que está acontecendo, que o problema é social? Tu vai ter esse cinismo, Silvio Almeida? De chegar na televisão, em rede nacional, TV aberta e dizer, pessoal, a solução do crime, da violência, é a empatia, é a diminuição da desigualdade social. O cara que bateu no idoso, Silvio Almeida, está tentando diminuir a desigualdade social desde que era adolescente, Silvio Almeida. Será possível que eles não aprendam? Eu espero, pessoal, que todo mundo assista isso, que o Brasil inteiro assista esse pronunciamento e tem a reação que eu estou tendo porque eu sei o que esse cara vai falar. É a mesma coisa do Marcelo Freixo, que depois que essas pessoas foram às ruas fazendo o que o Estado não faz, proteger as pessoas, ele, antes disso, não dava um pio, um pio, a respeito da violência no Rio de Janeiro. não falava nada, escondido. Bastou que essas ações começassem para ele gravar videozinho. Olha só, eu entendo que o problema da violência é grave, mas a solução não é fazer justiça com as próprias mãos. O povo está de saco cheio. E eu estou desejando tanto para que todo mundo assista esse pronunciamento, olhe para a cara daquele demagogo e entenda o problema que é você colocar um ex-presidiário condenado por unanimidade em três instâncias e descondenado por causa de um CEP na presidência da República. Eu espero que assim, entre um jornal nacional e um capítulo de novela, a pessoa pense um milhão de vezes a respeito do número que apertou na urna eletrônica no dia da eleição. Porque no dia que a solução do problema da violência for empatia, empatia, o mundo acabou. Um forte abraço, a gente se vê por aí. E aí que a gente se vê por aí. E aí que a gente se vê por aí. E aí que a gente se vê por aí. E aí